Mestre Mestre Essa mulher deve morrer Sim, deve morrer Mestre Cumpra-se a lei de Moisés É pecadora Deve morrer É pecadora Deve morrer Deve morrer Deve morrer Que dizes tu Oh Mestre Quem estiver Sem nenhum Pecado Lance A primeira Pedra Eu também Não te condeno Pai Não peques mais Segue o teu caminho Segue o teu destino E abandona E abandona A vida Que te Te fez Pecado Peçam E se preciso, todos os teus amigos, e jamais te esqueças, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo, e estará contigo, podes confiar. Ele é tua força, Ele é teu abrigo, e estará contigo, podes confiar. Senhor, não posso compreender, o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou, e me ofereces teu, teu perdão. Senhor, não posso merecer, o que acabo de ouvir. Eu sou pecadora, no mal, já caminhei, e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu não, eu não mereço, tu me fizeste bem, que ainda, que ainda posso ser. Tudo o que sempre, eu desejei. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Aqui, meu Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro. A partir, para sempre, em fim